E nesta sexta-feira, dia 9 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a informação da equipe médica da Santa Casa do falecimento de um homem de 65 anos que estava internado desde o dia 22 de março na UTI. Esta é a 58ª vítima da Covid-19 registrada no município. Toda a equipe da TV Sul se solidariza aos familiares e amigos neste momento e registra o sentimento de pesar por mais este óbito.